Música Hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. E por isso nós somos convidados a escutar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares, será ligado na terra, será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Este evangelho que nós acabamos de ouvir, mostra bem a figura de Pedro. Pedro, um simples pescador, é chamado por Jesus a estar junto com os outros apóstolos, anunciando o projeto do reino de Deus. Pedro não é alguém muito experiente nas coisas de Deus, mas se permite crescer com Jesus. É um homem frágil, simples, é um homem como cada um de nós também somos. Tem as suas fraquezas, mas é alguém que está aberto à graça de Deus. É por isso que Jesus diz a ele, não foi ninguém deste mundo, não foi um ser humano que revelou isso a você, mas o Espírito de Deus. Para ser do grupo de Jesus, o mais importante não é que sejamos perfeitos, sem fraquezas, sem pecados. Para seguir Jesus, o mais importante é a disposição. Ao longo da vida, Pedro vai também ter os seus momentos difíceis, desafiantes, inclusive negando o mestre. Mas ao mesmo tempo, ele, reconhecendo o seu erro, continua o seu caminho. Jesus confia nele, entrega a ele as chaves do reino dos céus. Jesus também confia em nós. Confia que cada um de nós pode também abrir a tantas outras pessoas o reino dos céus. Sigamos nossa missão. Façamos hoje uma oração também pelo nosso Papa Francisco, aquele que atualmente está à frente da nossa igreja, para que nos guie sempre e cada vez mais ao longo da vida para o reino de Deus. Assim seja. Amém. Até mais e até amanhã.